Trata-se de 10 mil milhões de euros, uma verdadeira bazuca. Estes fundos são provenientes da política agrícola comum, que é reformulada de sete em sete anos e está neste preciso momento em produção o plano estratégico para a sua aplicação em Portugal, para aplicar no desenvolvimento rural, na agricultura, na floresta, para prevenir incêndios, para preservar a biodiversidade, para travar o abandono das áreas agrícolas e, com isso, ganhar resiliência e promover o desenvolvimento das economias locais, plano esse que está a ser produzido de forma obscura. É aí que está o verdadeiro problema, além do elevado nível de exclusão que deixa 40% dos agricultores de fora, há depois um grande nível de desigualdade entre os beneficiários. Há 2% dos beneficiários da política agrícola comum, 2% das explorações agrícolas que beneficiam destes apoios públicos, que concentram um terço da totalidade dos apoios. Esses 2% localizam-se quase todos no Alentejo e depois, do outro lado, há 90% das explorações agrícolas beneficiárias que concentram outro terço dos apoios. Portanto, há 2% das explorações agrícolas que oferem tanto como 90% dos beneficiários. E este nível de desigualdade é uma situação de privilégio que entrega a grandes proprietários, porque a maioria dos apoios da política agrícola comum são entregues em função da área, não consideram o emprego, não consideram a produção, não consideram os serviços ambientais que são efetivamente prestados, são entregues única e exclusivamente em função da área declarada. E este é um dos grandes entorces que é necessário corrigir para que a aplicação da política agrícola comum seja mais justa em Portugal. Estudos recentes demonstram-nos que são as regiões onde a política agrícola comum menos financia, menos apoia os agricultores e as comunidades locais, são essas mesmas regiões que tiveram maiores incêndios de grande intensidade e perigosidade nos últimos anos. O exemplo é o Pinhal Interior, onde por trabalhador agrícola recebem 10 vezes menos apoios do que o Alentejo. E porquê é que aqui houve este grande risco de grande incêndio e de elevada perigosidade? Porque se combina um elevado nível de abandono da atividade agrícola com uma elevada homogeneização da paisagem. Há uma monocultura de eucalipto e pinheiro com dimensões paisagísticas. Há o abandono da agricultura que fragmentava esta paisagem e porque a política pública direcionada à agricultura e à floresta foi incapaz de travar este abandono, cresceu exponencialmente os grandes riscos de incêndio e hoje a política agrícola comum tem de ser revista na sua aplicação e corrigir este problema, garantir resiliência e proteção destas populações. Neste momento é necessário aplicar uma grande dose de transparência sobre o trabalho que já foi feito, é necessário criar mecanismos de envolvimento da sociedade civil para definir as prioridades da política agrícola comum para que estas medidas, para que a aplicação deste dinheiro venha a responder ao interesse público. O governo podia ter entregue os estudos de suporte à aplicação da política agrícola comum a um instituto público, a uma universidade e fazer deste processo um processo participativo e transparente, mas decidiu o caminho da promiscuidade com os negócios privados e entregou a produção destes estudos a uma empresa, a AgroGES, que é dirigida pelo ex-secretário de Estado de um governo de direita, o mesmo governo que produziu a lei da liberalização do eucalipto e este ex-secretário de Estado é hoje também presidente da Associação da Indústria da Celulose, a CELTA. São eles que têm a responsabilidade de produzir a avaliação de impacto ambiental e uma avaliação ex-ante de suporte à transposição da próxima política agrícola comum. A mudança do modelo agrícola e de desenvolvimento rural são essenciais para responder às alterações climáticas, se não queres repetir os erros desastrosos do passado, com monocultura de eucalipto a promover incêndios, com olival superintensivo a destruir paisagem e recursos naturais, com estufas a ocuparem parques naturais, como é exemplo da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano. Então, é importante que nos estejamos informados, que divulguemos, que participemos em ações de protesto e que nos mobilizemos para recusar este caminho em resposta ao interesse público e ao interesse das gerações futuras. Obrigado. Obrigado.